Olá, seja bem-vindo no canal da New Hope no YouTube. Eu espero que, através das mensagens que você encontra aqui, Deus esteja falando ao seu coração, abençoando a sua vida e fortalecendo a sua fé. Nesses últimos tempos, devido à pandemia do Covid-19 e à necessidade do distanciamento social, as igrejas tiveram que suspender as reuniões presenciais. Os cultos e mensagens passaram a ser transmitidos através da internet e pelas redes sociais. E nós acabamos, forçosamente, tendo que nos reinventar. Durante esse período, me chamou a atenção a pergunta que foi repetida várias vezes por várias pessoas, que é a seguinte, o que será da igreja após a pandemia? Essa é uma pergunta legítima, mas, em um primeiro momento, a única coisa que eu pude responder foi, eu, sinceramente, não sei, apenas acredito que nada será igual ao que era antes. Mas essas perguntas me fizeram pensar bastante sobre a igreja de Jesus. Por isso, nessa breve reflexão de hoje, eu gostaria de falar sobre a igreja de Jesus em tempos de pandemia. E a primeira coisa que precisamos entender é o que é a igreja e o que não é a igreja. Muitas pessoas associam a igreja a um templo religioso. Essa é a primeira imagem que vem na mente das pessoas quando ouvem a palavra igreja. E basta clicarmos no Google a palavra igreja que logo vai aparecer várias imagens de templos religiosos. É fato que muitas igrejas se reúnem em templos. Mas essa pandemia tem deixado claro que a igreja de Jesus não é um templo religioso, um prédio. Hoje, em muitos lugares, os templos estão fechados. Mas a igreja continua existindo. Além do mais, a igreja de Jesus só passou a se reunir em prédios e em templos religiosos após 400 anos do seu surgimento. Nos primórdios, os cristãos se reuniam em casas. E quando o Império Romano desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos, os cristãos até mesmo se reuniram em catacumbas. Ainda hoje, em muitos lugares onde o cristianismo é perseguido e o cristão está em risco de vida, a igreja não se reúne em templos religiosos, mas em casas ou lugares secretos, pois a igreja não é templo religioso. Uma segunda associação feita com a igreja é com uma instituição religiosa. Uma organização humana estruturada sobre um conjunto de regras e rituais que é registrada como uma empresa e dirigida por um conselho de líderes ou diretores. É fato que as igrejas locais precisam se organizar legalmente de acordo com as leis do governo, mas esta pandemia também tem deixado claro que a igreja de Jesus não é apenas uma instituição religiosa legalmente organizada. Essa pandemia tem afetado profundamente as instituições religiosas. Muitas tiveram uma diminuição drástica em suas arrecadações financeiras e como instituições estão em grandes dificuldades. Mas o que é a igreja, então? Apesar da igreja utilizar templos para suas reuniões e ter que se estruturar legalmente como uma instituição religiosa de acordo com as leis do país, acima de tudo e essencialmente a igreja é a comunidade daqueles que confessam que Jesus é o Cristo, o Messias e o Filho do Deus vivo. E a gente encontra isso no texto de Mateus capítulo 16 que diz assim quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe Jesus perguntou aos discípulos o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do homem? E eles responderam alguns pensam que é João o Batista outros acham que é Elias há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu e vocês? Quem acham que eu sou? Simão Pedro declarou tu és o Cristo o Messias o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou Deus o abençoe e Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros nem citou algum professor. Meu Pai no céu o próprio Deus revelou a você o segredo sobre quem sou de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro uma pedra e essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja uma igreja tão exuberante tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas achavam que ele era a resposta foi que alguns achavam que ele era João Batista outros Elias ou outro profeta mas o fato é que aquelas pessoas que estavam em torno de Jesus que o seguiam que viam os seus sinais que o buscavam que ouviam as suas mensagens na verdade essas pessoas estavam confusas em relação a quem era Jesus mas quando Jesus se volta para os seus próprios discípulos e pergunta para eles quem vocês acham que eu sou a resposta de Pedro é certeira e direta tu és o Cristo o Messias o Filho do Deus vivo diante dessa afirmação de Pedro Jesus faz duas considerações que respondem de forma clara as duas perguntas que levantei aqui no início dessa reflexão o que é a igreja e o que será da igreja após a pandemia Jesus afirmou a Pedro dizendo que foi o Pai do céu o próprio Deus que revelou a ele quem Jesus era de fato e que através daquilo que Pedro falou através daquela afirmação e sobre aquela afirmação Jesus estaria edificando a sua igreja estaria construindo a sua igreja ou seja a declaração de Pedro que Jesus é o Cristo o Messias o Filho do Deus vivo é a pedra de sustentação da igreja na qual Jesus está construindo a sua igreja e dessa maneira nós podemos afirmar com muita certeza e convicção que a igreja de Jesus é a comunidade daqueles a quem Deus revelou a verdade de que Jesus é o Cristo o Messias o Filho do Deus vivo a igreja é esta comunidade dos que reconhecem que Jesus é o Senhor a comunidade daqueles que abrem o coração e pela fé acreditam que Jesus é o Deus encarnado que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado da morte eterna a igreja é a comunidade daqueles que creem que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados daqueles que creem que ele ressuscitou a igreja é a comunidade daqueles que são batizados nessa fé declarada por Pedro se para você Jesus é o Cristo o Messias o Filho do Deus vivo isso significa que você é parte dessa igreja de Jesus que o seu nome está escrito no livro da vida que você é membro dessa comunidade universal que é a igreja de Jesus e essa comunidade ela é visível e invisível ela é visível pois ela se organiza em comunidades locais na sua vizinhança no seu bairro na sua cidade pessoas que se reúnem nos templos ou nas casas que se estruturam como entidades religiosas se for o caso mas que se organizam em ministérios que procuram colocar em prática os ensinamentos de Jesus que procuram abençoar a vida das pessoas que estão a sua volta e testemunhar a verdade confessar para que todos possam ouvir que Jesus é o Cristo o Messias o Filho do Deus vivo e essa fé que une todos os que fazem parte da igreja mas essa igreja também é invisível pois ela é a congregação de todas as pessoas do mundo inteiro que confessam a mesma fé tanto as que existem hoje quanto as que já existiram como ainda aquelas que virão a existir portanto respondendo a pergunta sobre o que é a igreja de modo simples podemos afirmar a igreja de Jesus é a comunidade daqueles a quem Deus revelou a verdade de que Jesus é o Cristo o Messias e o Filho do Deus vivo e a pergunta inicial como será a igreja após a pandemia pensando na igreja apenas como um templo ou como uma organização religiosa é difícil prever o que será dela pois a pandemia tem afetado de modo diferente as igrejas locais e lugares diferentes eu imagino sim que muitos frequentadores de templos podem ter se acostumado com essa religiosidade virtual e até acabem não voltando mais a frequentar os templos e eu também acredito que algumas instituições religiosas podem quebrar financeiramente ainda acredito que muitas comunidades locais terão que se reinventar no que diz respeito ao formato a organização e tudo mais entretanto a verdadeira igreja de Jesus formada por todos aqueles que confessam que Jesus é o Cristo Messias o Filho do Deus vivo segundo as palavras do próprio Jesus continuará prosperando na segunda parte da resposta de Jesus para Pedro ele diz essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja preste atenção uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o avanço o que Jesus está deixando claro é que a igreja verdadeira aquela que não se limita a templos organizações jurídicas mas que é formada pelos discípulos de Jesus espalhados por todo o mundo que esta igreja continuará crescendo de forma exuberante alcançando o perdido e restaurando a vida do pecador Jesus é o pastor dessa igreja ele se essa igreja se reinventa diante da diversidade ela se adapta em meio a ambientes hostis ela renasce onde tudo parece estar morrendo pois segundo o senhor da igreja nem as portas do inferno são capazes de obstruir o avanço da igreja de Jesus essa igreja avança em meio a pandemia do covid-19 ela avança em meio a perseguições em países onde os cristãos são martirizados ainda hoje e ela prosperará até o dia em que Jesus voltar para buscá-la é possível e provável que nós tenhamos que repensar o uso dos templos tenhamos que repensar o emprego dos recursos reorganizar a igreja por conta das consequências dessa pandemia que estamos enfrentando mas a igreja verdadeira de Cristo continuará crescendo exuberante e avançando todos nós sabemos que em vários países ser cristão é perigoso por causa da perseguição que a igreja de Jesus sofre ainda hoje mas deixa eu te mostrar como que as palavras de Jesus estão se cumprindo e como a sua igreja continua ainda hoje tão exuberante cheia de energia que nem as portas do inferno são capazes de obstruir seu avanço segundo o pesquisador Fenghan Yang que ele é professor da universidade de Purdue nos Estados Unidos em uma entrevista que ele deu ao Financial Times ele afirmou que em 2030 a China que é um dos países que persegue cristãos se tornará a maior nação cristã do mundo mesmo com toda a perseguição ao longo de décadas e dificuldades encontradas ainda hoje segundo esse pesquisador hoje existe cerca de 100 milhões de cristãos na China um número maior do que o informado pelo governo que estima que o percentual de cristãos no país é de apenas 3% entretanto em 2030 a China terá 247 milhões de cristãos o que corresponderá a pouco mais de 15% da população chinesa mas ainda assim será maior que o número de cristãos esperados em países como Estados Unidos México e Brasil que hoje tem a maior população de pessoas que professam a fé cristã esse é um exemplo claro de que as portas do inferno não podem impedir o avanço da igreja de Jesus e você já faz parte da igreja de Cristo se você reconhece que Jesus é o Cristo o Messias o Filho do Deus vivo e o confessa como Senhor da sua vida então você faz parte dessa igreja dessa igreja exuberante de Jesus que avança para a glória de Deus que Deus te abençoe e que Deus te guie mesmo em meio às adversidades que nós enfrentamos hoje que Deus abençoe uma boa semana Deus abençoe Deus abençoe amém